Tchau, lindeza! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Ana e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre os hábitos que eu adquiri dos anos que eu morei na Itália, que eu trouxe aqui para a Espanha e que provavelmente muitos desses hábitos eu vou levar aí para a minha vida toda. Eu sempre comento com vocês sobre a importância de se inserir ali na cultura do país onde você vai morar, de adquirir hábitos, novos hábitos e isso é muito bom também para a gente como pessoas, principalmente se são hábitos positivos, se são coisas tão simples que às vezes a gente não tem aquele hábito, mas quando a gente começa a conviver com pessoas que têm aquela forma de ver as coisas, que têm aquela cultura, a gente fala, nossa, isso é tão simples, por que eu nunca fiz isso? Por que meu país não faz isso? Então assim, morando na Itália esses anos eu adquiri muitos hábitos e eu vou comentar com vocês agora alguns deles que eu acho assim bem importantes mesmo e que são as coisas simples que eu só fui aprender lá na Itália mesmo, convivendo com a cultura deles, convivendo ali com os italianos. E o primeiro ponto que eu trago é a reciclagem. Apesar de no Brasil a gente já saber da reciclagem, a importância que é, que isso, aquilo, outro, ter algumas campanhas aqui, outras comunidades ali, não é uma coisa assim obrigatória, né? De se fazer. E na Itália é obrigatório. E aqui também na Espanha é obrigatório. Então assim, é o mínimo por educação. E na Itália a gente teve que aprender a ter essa rotina de reciclar o lixo. O certo seria em qualquer lugar do planeta a gente já nascer já sabendo reciclar o lixo. Mas infelizmente não faz parte de algumas culturas e na nossa do Brasil, infelizmente ainda tem que ser muito mais trabalhada do que vem sendo. Graças a Deus, eu acredito que já vem, já mudando muitas coisas, né? As pessoas começaram a se conscientizar um pouco mais. Só que ainda, eu acredito que ainda tá lento, que precisa ser um pouco mais intenso essa conscientização. Mas aqui na Europa isso acontece de uma forma muito mais natural, vamos dizer assim, essa questão de reciclar o lixo já faz parte da consciência das pessoas, ou pelo menos da maioria das pessoas, de separar o seu lixo, né? E no meu caso, lá na Itália, os meus vizinhos eram os próprios fiscais do meu prédio, porque eu morei no mesmo prédio praticamente o tempo todo que eu morei em Milão. Então os meus próprios vizinhos ficavam fiscalizando o lixo, né? Então se você não reciclasse, você era tipo assim, obrigado a reciclar. Se você não tinha nem opção de não reciclar. Enfim, mas falando por mim, eu adquiri a consciência de que eu tenho que separar o lixo. Eu já tinha antes, agora ela ficou muito mais forte, e eu acho que isso é um ponto super positivo pra mim como pessoa. Então eu acredito que a reciclagem, ela tem que tá assim, porque foi um super hábito que eu adquiri, e hoje é tipo assim, eu sou a louca da separação do lixo. Então achei que isso foi super positivo. Outro hábito que eu adquiri foi o de tirar o chinelo e entrar dentro de casa. Gente, eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça isso, mas quando a gente mudou aqui pra Europa, isso é uma coisa que é muito normal. Então você chega em casa, você já tira o sapato, nas portas já tem o sapateiro já, você deixa ali os sapatos que você mais usa pra sair no dia a dia, né? Então você já entra dentro de casa sem o sapato. E dentro da casa das pessoas também, quando você é visita, você chega na casa de uma pessoa, você não vai entrar com o seu sapato, você vai deixar ele na porta. Então isso é automático, e pra gente não. Então várias vezes eu já me deparei entrando dentro da casa das pessoas com o sapato, e várias vezes as pessoas me mandavam tirar o sapato. Então isso foi uma coisa assim que eu adquiri, e que eu acho super também significativo esse hábito, porque, gente, é muito higiênico. Então, e depois que veio essa questão toda que a gente tá vivendo hoje, né? Da pandemia, você fala, nossa, caraca, é super importante eu entrar dentro de casa, ou dentro da casa de uma pessoa, sem sapato. Porque é o tanto de micro-organismos que eu tô levando pra dentro da minha casa, e pra dentro da casa das outras pessoas que eu trago da rua, né? Então, assim, essa coisa de tirar o sapato, gente, aqui em casa já tem uma sapateira na porta, e a gente sempre tira o sapato pra entrar dentro de casa. Gente, um hábito que eu adquiri, que é muito, muito italiano, e é, tipo assim, característico da Itália, que é o de gesticular. Eu gesticular e falar alto. Eu já falava alto. Eu falo que o professor, ela sempre tem um tom acima dos demais, e então eu já falava alto já, e agora eu falo alto e gesticulando. Então, acho que vocês já perceberam aqui nos vídeos, tanto que eu uso a mão pra falar. Então, tipo assim, gente, isso é muito italiano. Daí eu juntei o falar alto com a gesticulação, gente, porque os italianos, eles já falam muito alto, já gesticulam muito, usam as mãos, faz uma careta, assim. Tudo isso, gente, eu adquiri, porque eu só falava alto. Agora eu falo alto, gesticulo, faço a careta, bem mesmo italiano. Acho que esse foi um dos hábitos italianos que eu mais peguei, que eu peguei mais rápido e que eu uso mais, gente, que é gesticular, falar com as mãos. Então, eu falo muito, falo alto, gesticulo muito, uso as mãos, faço a careta. Típico italiano, gente. Bem italiano mesmo. Um hábito que eu adquiri na Itália, mas que eu tinha no Brasil também há muitos anos atrás, que as coisas eram bem diferentes do que é hoje, que é andar sozinha na rua, gente, de madrugada. É isso mesmo. Lá na Itália foi muito, assim, nítido, sabe? Essa questão. Não, porque eu não tinha esse hábito mais no Brasil. Nossa, muitos anos mesmo. E quando a gente era adolescente, que eu morava em Goiânia, as coisas eram bem mais tranquilas. Então, a gente poderia ir em uma festinha e voltar à noite na rua e tal. E mesmo assim, ainda era perigoso. Tinha que estar sempre com mais pessoas, né? Mas os anos foram passando e isso, mesmo com muitas pessoas, ficou quase praticamente impossível, né? De se andar de madrugada sozinho na rua. E lá na Itália, não. Lá na Itália, eu adquiri novamente esse hábito de andar literalmente sozinha. Então, eu fazia muito babysitter à noite e eu sempre tinha que voltar para casa de madrugada. Ou era de ônibus, porque em Milão tem um ônibus que ele circula de madrugada e o ponto final dele era, vem lá na minha casa. Ou para pegar o carro, aqueles carros de aplicativo. Gente, era incrível. Eu saía, às vezes, duas horas, três horas da manhã de algum babysitter e o carro estava super longe. Não tinha carro perto e eu tinha que andar até o carro. Então, assim, sozinha. À noite, quando que eu ia fazer isso no Brasil? Jamais. Não faço. Não faço, não faço. E lá na Itália, era muito normal eu fazer isso, gente. E, assim, era, tipo, praticamente toda semana e principalmente de final de semana. Eu sempre estava fazendo babysitter e saía bem tarde, depois da meia-noite e tinha que andar na rua sozinha para poder pegar um carro ou pegar um ônibus e eu fazia numa boa, sem problema nenhum. Algumas vezes aconteceu de encontrar alguns caras na rua que falavam alguma coisa e tal, mas você já dá logo uma má resposta, já ensaia um escândalo e eles vão embora, sabe? Nada. Mas não é para te assaltar nem nada. É mais para mexer com você mesmo. Mas só que aí você já ensaia um escândalo e só rapidinho eles já correm já. Então, e eu não tinha medo. Na verdade, assim, eu nem tenho medo. Aqui também, na Espanha, se eu precisar sair, andar na rua à noite e tudo, eu não vou ter o medo de que eu tinha no Brasil e eu vou poder fazer isso. Coisa que eu não posso fazer, infelizmente, no Brasil. Então, esse foi um hábito que eu adquiri lá na Itália e que, tipo assim, gente, não deveria nem ser uma coisa assim, nossa, é verdade. Não, deveria ser uma coisa normal, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas sabemos que, infelizmente, as coisas não funcionam dessa forma. Um outro hábito que eu adquiri na Itália, mas que eu já tinha um pouco no Brasil, é de tomar vinho, né? Então, eu adquiri esse hábito lá na Itália de estar tomando sempre uma taça de vinho, principalmente à noite, né? Durante a janta ou dependendo da refeição que eu estou comendo, o acompanhamento é uma taça de vinho. O vinho, ele passou a mais a fazer parte, assim, das nossas refeições por causa dos italianos, porque você vai comer na casa de um italiano, no almoço ou na janta, você sempre toma ali uma tacinha de vinho. E, assim, a gente percebeu que é gostoso. Não estou falando para você, assim, bebedar, virar uma alcoólatra, nada disso. É que, às vezes, por exemplo, você vai jantar uma pasta. Gente, aquele jantar ali com uma pasta e uma taça de vinho, faz a refeição, parece que cai melhor, parece que faz você dormir melhor. Não estou falando para você beber todos os dias, não estou te incentivando a beber. Estou falando que foi um hábito, assim, que a gente adquiriu mesmo na Itália, foi esse de tomar sempre uma taça de vinho. E é uma taça mesmo, gente, a gente não passa disso, a não ser uma vez ou outra que está comemorando alguma coisa, tá? Em uma reunião com amigos, a gente, geralmente, acaba passando. Mas, no dia a dia, a gente toma aí uma tacinha de vinho. Não é algo que fazemos todos os dias, no almoço e na janta, mas, tomar aí uma taça de vinho virou um hábito para a gente, principalmente, aqui em casa, é à noite, a gente gosta de tomar uma tacinha de vinho com uns pedacinhos de queijo ou uma torrada, alguma coisa. Às vezes, a gente divide uma taça de vinho, mas o vinho, assim, ele não era tão presente antes na nossa vida quanto depois que a gente mudou para a Itália. Gente, se eu falar agora para vocês, esse hábito, nem eu acredito que eu adquiri esse hábito, gente. Eu não acredito que eu consegui essa proeza, que é comer pizza sem ketchup. Eu acho que tem muita gente que vai querer, assim, me matar. Isso é verdade. Eu amava comer pizza com bastante ketchup, gente. Na verdade, eu gosto de comer pizza agora amanhecida com ketchup e maionese. Quando a pizza está amanhecida, que ela já está com outro gosto, aí eu gosto de botar um ketchup e a maionese. Gente, mas se eu estou em um restaurante, numa pizzaria, e eu vou comer uma pizza, principalmente, aquela pizza italiana do forno à lenha, eu não ponho ketchup. E eu tenho que comer com a mão, gente, não como mais pizza com garfo e faca. Quando a gente chegou na Itália, a gente ainda comia ainda, sabe? Com garfo e faca. Mas a gente, a gente chegava na pizzaria e ficava com vergonha, porque nem tem garfo e faca, né? Você tem que pedir. Você fala, por favor, né? Você pode trazer o garfo e a faca? Mas é todo mundo comendo com a mão. E aí, tipo, você começa também a, tipo, você fica, gente, só eu estou comendo com o garfo e com a faca. Aí você começa a comer com a mão e é muito mais prático, né? Então, lembrando de passar um álcool gel hoje no banheiro, lavar as mãos, bem lavadinha, e ó, com a mão mesmo, gente. E esse foi um hábito que eu adquiri que eu não acredito. Até hoje eu ainda me pergunto, nossa, gente, mas como que eu consegui isso? Comer pizza sem ketchup e com a mão. Porque uma coisa que eu não fazia era comer pizza com as mãos, porque acho que nem faz parte da nossa rotina no Brasil, né? A gente sempre usa a faca e o garfo. E o ketchup, assim, gente, eu adorava pizza com ketchup. E hoje não combina mais pizza com ketchup pra mim, gente. Outro hábito que eu adquiri morando na Itália foi levar minha própria sacolinha para o supermercado. É isso mesmo. Tenha sacolinha no mercado, mas acaba que não vale a pena você usar a sacola do mercado. Por quê? Não é essa a ideia. A ideia é que você tenha a sua própria sacola, a ideia é você pensar no meio ambiente e ali dar aquela economizada no plástico, né? Então, aqui na Europa em geral, né? É assim. Todo mundo leva a sua própria sacola no mercado. Então, a gente já tem várias sacolas. Deixa dentro do carro. Na minha bolsa, eu sempre tenho as sacolinhas que eu comprei que elas ficam bem pequenininhas, mas é um saco gigante. Eu sempre deixo em todas as minhas bolsas e todas as vezes que eu vou no mercado, eu levo as minhas próprias sacolas. Muito difícil eu chegar no mercado e não ter sacola. Então, se eu chego no mercado e não tem sacola, o mercado tem uma sacolinha plástica, mas pra me vender, ele não vai me dar. Então, é mais ou menos uns 10, 12 centavos cada sacola. Não vale a pena você comprar sacola no mercado. Então, leva a sua sacola que é a melhor coisa que você faz. E esse é um outro hábito também que eu gostei muito de ter adquirido que é de levar minha própria sacola no mercado. Outro hábito que eu adquiri lá na Itália que eu também tenho ele aqui na Espanha que é comprar produtos do mercado. Esses produtos são chamados de marcas brancas. Gente, a maioria desses produtos tem a mesma qualidade das grandes marcas que a gente está acostumado. Aliás, tem produto que eu prefiro comprar a marca branca do mercado porque eu acho muito melhor, muito mais gostoso e sem falar que essas marcas brancas são sempre mais baratas. Então, gente, pra mim, a marca branca dependendo o que eu vou comprar é essa mesmo porque a qualidade é boa, o preço é excelente, não deixa a desejar as grandes marcas. às vezes é até melhor do que as grandes marcas. Então, esse hábito, assim, eu adquiri e eu adquiri de verdade mesmo. Tem coisas que eu não consigo trocar, pago um pouquinho mais, mas compro o que eu quero. Mas, assim, a diferença de preço não é gritante, é uma diferença bem pouca mesmo. Gente, pode comprar sem medo, a marca do mercado a maioria são ótimos os produtos e os preços bem mais em conta. Então, vale a pena adquirir esse hábito. Um outro hábito que eu adquiri lá na Itália e eu nunca tive esse hábito no Brasil, não tenho e provavelmente eu nunca vou ter, que é de tomar sol no parque. Gente, é isso mesmo. Já pensou você lá na pracinha, no seu bairro tomando sol de biquíni, lá na pracinha? Imagina a cena! Mas, lá na Itália é super normal. Aliás, aqui na Europa em geral tem muitos parques e nesses parques, gente, você pode fazer de tudo. É para você ter um momento de lazer naquele parque, fazer atividade, para fazer o que você quiser dentro da lei naquele parque. E tomar sol no verão é um deles. Na verdade, se for primavera, verão, a estação que for, se você quiser ficar lá no parque deitada de biquíni, você pode. Então, lá em Milão, no verão, eu tomava muito sol no parque, às vezes estava com preguiça de ir na piscina, não tem praia, perto de casa era rodeado de parques. Gente, eu ia no parque mesmo, chegava lá no parque, esticava minha canga e ficava lá tostando no sol por horas e horas. e várias pessoas do mesmo jeito, ninguém te olhando, te recriminando, nem nada. Então, esse foi um árbitro que eu adquiri lá na Itália, que aqui na Espanha também eu posso fazer a mesma coisa. Na Europa, em geral, em qualquer lugar que eu estiver e tiver um parque, eu posso fazer isso que eu vou me sentir confortável. Ao contrário do Brasil, que eu nunca faria isso, gente, eu acho que não. Nossa, gente, já pensou? Eu lá no Brasil, lá no meu bairro, na pracinha, tomando sol, deitada lá, tomando sol. Nossa, não consigo nem imaginar a cena, gente. Já pensou? o falatório que vai ser? A confusão? Vai dar até polícia. Sério mesmo, é perigoso dar até polícia, enfim. Mas tudo isso é cultura e a gente adquire vários hábitos e essa é a importância, né, de você participar ali da cultura de onde você mora, se inserir nela, né? Então, assim, é muita liberdade, gente. Essa do parque, eu acho que foi o hábito mais libertador que eu adquiri na Itália, foi esse de tomar sol no parque. E esses foram os 10 hábitos que eu adquiri morando na Itália. Lógico que tem muitos outros bem legais e outros não tão legais assim que eu adquiri lá. Mas é crescimento, né? Aprendizado, são experiências, eu acredito que são importantes e faz parte também da vida, né? Faz parte ali daquele momento de onde você está. E você? Se identificou com algum hábito desse? Você já tem algum hábito desse? Me conta aqui embaixo nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Nos vemos daqui a pouco em mais um vídeo por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!